Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje é suspiro, muito gostoso, facinho de fazer e vou fazer sabor limão. Então vamos precisar aqui, olha, de uma gelatina de limão, 200 gramas de açúcar, bem fininho e 4 claras. Esse ovo meu é pequenininho, por isso que é 4, tá gente? Pode ser 3 se for ovo bem grandão. Então vamos começar batendo aqui, olha, as claras em neve. Pessoal, já tá nesse ponto, olha, de neve, tá? Agora, com a batedeira ligada, vamos acrescentando as colheradas, o açúcar. Ó, bati aqui por mais um minuto, agora vamos acrescentar a gelatina de limão, tá? Ó, gelatina de limão. Pessoal, é, se vocês quiserem que fique uma cor um pouquinho mais forte, coloca duas gotinhas, olha, de, ah, de corante de bolo, duas gotas. Mas se quiserem ele bem pra fazer pra aniversário e tudo, fica bonitinho ele um pouquinho mais escurinho, mas não precisa se não quiser. E agora só pra bater bem pra diluir o açúcar da gelatina. Pessoal, já bati, ficou nessa consistência, olha, tá? Então agora vou colocar num saquinho de confeitar e mostro pra vocês. Pessoal, coloquei aqui dentro desse saquinho e coloquei aqui, ó, um bico que é aquele, um estrelinha, ó. Como que chama esse bico? Pitanga. Ah, tô perguntando aqui pros... Pros bastidores. Pros bastidores, o que que é esse bico aqui? É o pitanga, gente, mas se não tiver... Olha, coloquei no saquinho, coloquei esse biquinho pitanga, se não tiver, não precisa, tá? E vamos colocar aqui, ó. Faça o tamanho que quiser, eu quero bem pequenininho assim, ó. Gente, ó, tô fazendo um mini suspirinho, faça o tamanho desejado. Ó, vou fazer com todos eles aqui, gente, olha. Tá? E volto com vocês. Pessoal, rendeu bastante, ainda tem mais um pouquinho no saquinho pra mim pôr depois, olha isso. Vou colocar no forno a 200 graus, pré-aquecido. Volto com vocês assim que eles estiverem prontos. Pessoal, já assou o nosso suspirinho, olha que lindo, já tirei um pouquinho, coloquei aqui. Olha, pessoal, que lindos. Eu passei um pouquinho de óleo na forma pra não grudar. O bom seria papel manteiga. Como eu não tenho, eu coloquei, passei com o pincel um pouquinho de óleo. E olha que lindos que ficou. Ficou no fogo a 200 graus por 15 minutinhos só, gente. Ainda começou a querer dar uma douradinha no biquinho deles, olha. Tá? Eu distraí um pouquinho, olha. Então, é apenas 15 minutinhos ou menos, dependendo do forno de vocês. Vou tirar da forma e mostro pra vocês. Pessoal, olha que coisinha mais linda. Ficou bem gostoso, bem saboroso, com saborzinho de limão maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. E se gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí Obrigado.